E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aqui na parte de cima do túnel de Taguatinga. Então, espaço aqui do BRT, né? Ainda foi liberado, futuramente será liberado. Ali tinha um jardim, mas eles plantaram ali algumas mudas de planta, né? Ali é de árvores, sei lá. Aqui é a homenagem que fizeram ao Pelé. Parece que aqui talvez vão colocar o nome dos operários, técnicos, engenheiros. Já mostrei aqui, mas sempre vou mostrar, né? Aqui é a esclovia, vai começar bem ali. Ali embarca e desembarca, aquela parte ali de cima, onde parece estacionamento. Um abraço para todos do prédio ali da Atlantida Móveis, na parte de cima. Então, ali embarca e desembarca, né? Parece? Desclovia. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal. O drone está na manutenção, né? Na autorizada. Estava com problema na imagem. Acho que a maior irei pegar. Ali, acho que dois pequenos estacionamentos aqui, pelo que parece. Aqui os dedos da galo. A esclovia. Eles estão colocando ali o meu fio da esclovia. Vou passar por aqui para não atrapalhar, né? Tem que ter ética, senão já viu. Ali, a parte de cima ali do BRT parece que está intestitada, né? Vou ter acesso a carros aqui. É, está intestitada. A parte ali de cima aqui também. Aqui certamente vai ser uma área verde. Eu estou na dúvida em relação aos quiosques, né? Se terão ou não no projeto. Estava lá aqui. Os quiosques. Não sei se realmente terá. Um abraço aí para todos que estão envolvidos nessa obra, de forma direta e indireta. E os que não trabalham mais aqui, né? Que Deus abençoe a todos. Que o pessoal trabalhe melhor. Estava cantando aqui, ó. O pessoal trabalhando ali, um abraço a todos. Tô com a matemática. Estatura isso aqui. Ok? Estatura isso aqui. Por isso aqui, ó. A faixa aqui pintar com o faixa aqui de pedestres. A faixa aqui pintar. Faixa aqui de pedestres... As paradas de ônibus Ali o estacionamento ficou bom Muito bom Ali tem mais estacionamento Frente a Casas Bahia Abraço para todos Nas Casas Bahia O estacionamento ficou top Aqui as lojas estão funcionando normalmente Abraço para todos Os comerciantes Aqui Taguatinga Praça do relógio ali Aqui a parada de ônibus Pintaram aqui as faixas Colocaram as faixas Aqui a gente vai colocar também Aos poucos está melhorando a parte aqui de cima O túnel Por dentro Para mim está Ótimo Você entra rapidinho Já sai do outro lado Eu lembro que já teve vez De eu vim De lá Nesse sentido O EPTG Ficar acho que meia hora de carro Na parte aqui de cima Antes da obra Era muito complicado Agora já está bem melhor Aquelas britas ali Acho que devem ser temporárias Devem ficar ali Temporariamente Os lojas ali Miami Atacadão Um abraço aí para todos Bom, Diago Virar a escorta Que esporre Tem de um lado Quanto De outro De um lado Quanto o outro Agora vamos Atravessar Vim para o Brasil Um abraço aí para todos A Poliely Poliely Calçados Simbora Estou aqui todos os pormenores Para vocês Aqui tem esse pequeno estacionamento Ficou muito bacana também Bom Tanto o túnel por dentro O túnel seco Quanto o estacionamento Para mim Nota 10 Perfeito Não tem do que reclamar E quando a gente faz crítica Crítica É crítica construtiva Então É isso Que a parada de ônibus Ainda não está liberada Vou mostrar para vocês A parada de ônibus Acredito que em breve Os ônibus Passarão por aqui Como é esse que funciona normalmente Pode vir aqui Fazer suas compras Será muito bem Atendido Tem lojas ali De instrumentos musicais Aqui tem Farmácia Hemopática Pastelaria Calde de cana Bico doce Bom Vai reinaugurar Quando Segunda para terça Segunda ou terça Bom Segunda ou terça Falou que vai reinaugurar Eu estou achando meio difícil Vem para tomar um rodo Você não gosta Não, eu gosto Mas da correria Aí se der Quando inaugurar Vem aqui fazer um vídeo Você me jogou lá Desse jeito Que essa bagunça Que lá Jogou? Não Isso daqui É bom Ficar de recordação Eu vi lá Você joga aqui Eu vi lá Sim Ficar de recordação Não vai 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 De recordação De recordação De autorizado Sem Como é que é Sem 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 Direitos Atuais É Aí quando Reinaugurar Assim que for Se quiser Eu faço um vídeo Para divulgar Eu te aviso Eu te aviso Estou só De senhor Não Não Estou 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 Bora Essa parte Que Ah Eles vão Terminar Que Ele Estava Brincando Viu Eles Viu Ainda Arramando A calçada Aqui tem lojas Lojas Artigos Religiosos Ali para cima Tem loja De instrumentos Ali Tem loja De instrumentos Musical Você pode vir aqui Tem loja De instrumentos Lojas De instrumentos Musical Tem mais lojas De algaria E o estacionamento Está amplo Muitas vagas Aqui Algumas lojas Fechadas Paranacinque Descer ali Abaixo Tinha um cinema Um bom Quando eu era pequeno Viu uma vez Isso E oitenta e pouco Simbora Olha o tanto de vagas De vagas Viu uma vez Como esses aqui Agora o ruim Para o ciclista Que vem lá Do Detran Para No sentido Do centro De Taguatinga Não tem ciclovia Espero que eles Criam a ciclovia Descartariguinha Aqui A ciclovia Acaba bem Ali Pelo menos No projeto Pelo que eu lembre Vai ter a ciclofaixa Na Sandu Aí no caso Se tivesse Era só emendar A ciclovia Com a ciclofaixa Pelo menos Eu não sei Se realmente Vai ter a ciclofaixa Mas No projeto Era para ter E mais comércios Produtos naturais Brasil Novidades Um abraço Para todos Aqui Esse clovia E esse sandálio Está todo sujo Já Posa Olha Aquela curva Eles aumentaram Alargaram Ficou Ficou bom Olha Ali é o fim Da linha Se passa Para cá As fotos aqui Ficou Dez Também Mundo Coros e Tásticos Fica ali abaixo Pode ir lá Que você vai ser Muito bem Atendido O estacionamento Ficou ótimo Agora a calçada Aqui Que está Derrubada Né Lembrando que tem Artigos militares Tem a loja De informática Ali Telefone de contato Mais lojas Aqui Então o vídeo Informativo Aqui mais um estacionamento Está todo sujo Bem que aqui Poderiam ter os quiosques Descobrindo a mais de quarenta anos Ao lado do Bazar do Papai Também há mais de 40 anos Pode escudir Você pode vir aqui que você vai ser muito bem recebido Tem tudo que você precisa Instrumentos musicais, CDs Que o Bazar do Papai Desde 1968 Um abraço para todos Bazar do Papai Que salvados Olha o PSU 3, 3, 6 PSU P2 P3 P4 Olha o milhaçado Espetinha O que é que lembra a época das lotações? Bora aí PSU 2, 3, 4 3 Gomes Não adianta um truque para facilitar a descida Aqui tem um quiosque aqui Capital Bomba Procurar mostrar a todos Aqui tem mais comércios Aqui tem Banca Vilela Um abraço para todos da Banca Vilela Faixa de pedestre Estacionamento ótimo Globo Sport Também Cada troféu bonito aqui É do mais bonito que o outro Globo Sport Estacionamento aqui Estacionamento aqui Bastante cháplo ixonamento Ajuda 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 E Os Cristão La sandwich Olá Todos Ajuda Passamos Quando notify Vire Marcha Puro sabor Pansionete pastelaria Puro sabor O sinal está aberto A pressa do relógio A administração de Taguatinga Parece que a pressa do relógio Daqui a uns meses Será informada Que a Tia Faresa Também volte a funcionar Parece que está tendo visita Técnica aqui Administrador de Taguatinga ali Bispo Rodovalho Um abraço aí para o Bispo Rodovalho E todos da administração de Taguatinga Simbora Citoró Tem um jota aqui no rally Vamos que vamos andando aqui pelo centro de Taguatinga A Tia Faresa Hoje ele fez Beleza dando um grau ali na ciclovia O espetinho Aqui o estacionamento que eu havia mostrado antes Além desse tem isso daqui Frente às Casas Bahias Magazine Luiza Um abraço aí para todos Olha esse pedinho Eles falaram Não Esse termo Número Araça Obrigado 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 Ficou legal Ficou legal Então Então Isso aí pessoal Se vocês quiserem Dê um pulinho aqui Tem tudo que vocês precisam Aqui ó Livro Promoção de livro Vários tipos de livro Isso aqui Tem tipo os gibis ali Vou mostrar aqui o telefone de contato Telefone de contato Falou Bastaleria E lanches Bastão mascal do 750 Falaram de abanque Um quiosque Café, o nome do quiosque Pra me mostrar Como isso eu acho Aqui a obra A todo vapor O asfalto aqui ficou ótimo Estar móveis Estar móveis Estar móveis Estar móveis Mas tem um quiosque ali também Aqui tem um quiosque ali também Quiosque café Onde é que fica? Macdonalds Mercado Agora é esse produto da McDonalds Faixa de pedestres Aqui acho que vai ser tipo um pequeno estacionamento Estão espaçando Estão espaçando Ixi ali Aqui Um pequeno estacionamento Se algum momento veio de ficar muda É porque direitos autorais Se inheritance Um pequeno estacionamento Está na ilha E a gente vai asfalto 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 O sandálio está todo empoeirado Eu já estou com vergonha Mostrando aqui a parte de cima O sandálio está de ponta a ponta O sandálio está de ponta O sandálio está de ponta Está abatindo a 3, 7 O embarque e desembarque Parece Ali tem a placa Para caminhões Informando 4,5 metros e meio, aí no caso algum caminhão alto passar, vai bater ali na placa e vai servir de aviso, a primeira ali é a segunda ali antes de entrar no túnel então fique atento aí você caminhoneiro e vamos encerrar o vídeo mostrando o que? o rei das ervas, parece que está ali há muitos anos, se você precisar qualquer tipo de ervas tem aqui na entrada do time então é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal ativa o sininho para receber as notificações que Deus abençoe a todos e fui!